O que é o Rio de Janeiro? O que é que está acontecendo? Está aqui. Ficou. Ficou uma senhora. Obrigado. Deixe-me ver o nome? Amém. A direita é a condenação chamada a segunda expressão da Via Norosa. ... ... ... . Obrigado. 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 Siviis morreu na rua. Respirou? Acuma! Não. Vamos! Já fizemos kamis! Vamos! Então, estamos aqui, a continuação da tradicional Via Dolorosa, temos que entender que esses valores que nós estamos vendo são, digamos, feitos em forma bastante, assim, caprichosa, mas sem saber exatamente, porque a cidade mudou totalmente, ano 135, era quase destruída completamente dos romanos, ano 70 foi destruída, ano 135 foi destruída, então, as ruas, essa não existia, não é um caminho certo, é para lembrar os deveres ao longo da caminha, que nós estamos vendo aqui, que nós estamos vendo aqui, que nós estamos vendo aqui, para cá é pela primeira vez, sem mostrar a Maria, que é só maior, está na quinta, lembra quando José da Lima até que viste para cá, a sexta é uma tradição, é quando uma mulher limpa o nosso dele, está chamada por sua irônica, a terceira é a segunda, a segunda guerra, a oitava, a segunda guerra, a segunda guerra, a terceira vez, porque eu sei que é por sua irônica, com a igreja, e a terceira vez, eu já expliquei a tua igreja... ...durro da frente, e na frente, isso aí, essas pedras aqui, das outras cidades, também a reconstrução da cidade no segundo século era cristão, É para o imperador Adriano. Agora todo mundo bem juntinho para ninguém se perder. Não está bem perdido. Não está bem perdido se não se perder. Vamos chamar dessa área aqui do bairro. Você vai escrever aqui. Fumida árabe. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?